Você quer decorar a sua casa ou escritório com obras de arte exclusivas e sofisticadas de até 5 metros? Se sim, você precisa ouvir esse recado. Está se aproximando o maior evento já organizado pela QuadrosDecorativos.com, a maior empresa de obras de arte do Brasil. Nessa Black Friday, preparamos uma promoção que vai te impressionar e que será uma oportunidade única para você garantir o seu quadro decorativo com condições imperdíveis. No último ano, o nosso estoque acabou em cerca de 12 horas. E nessa Black Friday, estamos nos preparando para um evento ainda maior. Então você não pode ficar de fora. Essa é uma oportunidade única para que você possa ter em sua decoração os quadros com a qualidade e exclusividade da QuadrosDecorativos.com. São quadros para escritório, quadros de grafite, de leões, religiosos, abstratos, quadros oficiais do Batman, Harry Potter e muitos outros. Para tornar tudo mais justo, nós criamos grupos de WhatsApp para que todos recebam as promoções ao mesmo tempo e possam concorrer igualmente aos descontos incríveis que organizamos. E pode ficar despreocupado, ok? Que os grupos da promoção ficarão silenciados até o dia 21, às 8 horas da manhã, que é quando faremos a abertura oficial da nossa maior Black Friday da história. Toca no botão abaixo e participe agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho